E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o GVG, eu tô com mais vídeo no canal, então galera, nesse vídeo alguém GVG dando seus três versos de gravar, galera, tá no meio do GVG porque eu esqueci de pôr pra gravar, então espero que vocês gostem aí, vou pôr no som aqui, falou! Da escuridão, surgem nuvens vermelhas, renegados estão na sua aldeia, criminosos colecionando demônios, se fica no nosso caminho não tem quem te ajude, os ninjas mais procurados do mundo Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo, assim como de Matara, o meu olho é vermelho, Katsuki não sabe as minhas intenções, não passam de piões em minhas manipulações Intangível, meu poder em outro nível, derrotados no caminho, me perguntam como é possível, a máscara esconde a revolta de um ninja, Robito, Robito, G Há um monstro na aula, varejando seu sangue, uma biju sem calda, Roshika, Kikizami, minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão entre os sete espadas, X da nevo, com a sama errada, caro, tenho muito chaca Nunca me derrotaram, vai gato, pode abrir o seu suportão, e eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como Itachi disse só na minha morte, e eu descobri da minha vida, qual foi a razão? Itachi eu tinha, sou como um corvo, nunca nem procurado por traição Eu matei meu clão, meu pai, minha mãe, tudo isso na frente do meu irmão Quanto arrogância, sei que cê não vai me derrotar, cê não passa de uma criança Nunca vai ter sua vingança, quando não tiver meus olhos Meu irmão, de volta, ódio Da escuridão, surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos, colecionando demônios Se fica no nosso caminho, não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo É pra Jesus Criminosos, colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados, porque eles Vamos caçá-los, de juriquis Criminosos, colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki Cala o uso, só me importo comigo, mas eu quero que essas suas mãos Eu só ligo o seu dinheiro e não venha me dizer que não passa de arrogância Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância Eu morro, assassino a sangue em todas missões Aumentando minha vida, roubando seus corações Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo Eu tenho cinco Branco e preto, eu sou o zesso Validade, mas a mente como manipulação Desde cedo, é insegredo Alterar a história em busca da ressurreição A real motivação pro plano da lua Pra reviver minha mãe até você cagulhar Quando for se referir a mim, cuidado como eu falo Cê tá falando com um homem que matou de ramadeira E aí 7 minutos Hakatsuki Criminosos colecionando demônios Hakatsuki, Hakatsuki O mundo inteiro tem medo de quem nós somos Hakatsuki, Hakatsuki Procurados por tênis Vamos caçá-los de juriquis Criminosos colecionando demônios Hakatsuki, Hakatsuki Da escuridão surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem se achote Os beijos mais procurados do mundo Hakatsuki Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Meu nome é Prank Proveno Gang Destrui Konoha Kuxi No Hatensei Toca minha gang E eu já falei A verdadeira dor pro mundo mostrarei Fora da lei Me vingarei Com o renega um deus eu me tornei Ensinarei A dor pra vocês Chorem eu verei matar meu sensei Só tem RQS Talvez se não mexe Comparados com a gente Os carros parem ser moleque Eu vou explodir sua fila Bicho eu meio de teorias Mantenho minha teologia Hoje eu vou salvar suas vidas Isso não é machacina Isso é punição divina De uma terra onde a chuva sempre cai do céu Ouça uma fé de asas junto de papel Só mais um orfã de guerra O mundo é tão cruel Quero proteger a gato Isso é o meu papai Na vila da chuva Tristeza nas ruas Por que tantas quebras De quem é a culpa? Já avisei pra vocês Vou matar quem entrar No caminho de tempo Da vila da areia Da vila da areia Manipulando marionete Psicopata sem emoção Como os fantoches não tem coração Um assassino solitário Eu sofri uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me tornei um fantoche Inimigos que me encontraram Cês tão sem sorte Após sua morte Vira meu fantoche Vai ter que ter na mente Em minha voz Não por ti são renegados E aí Bichos serão capturados E aí E o plano principal E aí Dominação mundial Não te avisaram que só tem Cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki E aí Não por ti são renegados E aí Bichos serão capturados E aí E o plano principal E aí Dominação mundial Não te avisaram que só tem Cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki Negra sou imortal Sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do Deus Achei Eu sou mau Não tem ninguém igual Um ataque da face E ama Feira e tal e tal Tá com medo? Assuma Eu que matei Eu assuma No que ninguém Alguém Me enterri Ok Que eu morri Rolei Igual zumbi Voltei Sabe que eu retalho Forte e estraçalho Chica Maronara Tem mó cara de otário Falo, falo, falo Mas nunca são páreo Eu sou diversário Só pra casa Eu vou pra casa do caralho Deitada E a minha argila é explosiva Ei, cara Viaja a obra de um artista Eu ganhei fama de terrorista A cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica Que o mundo se exploda Minhas mãos tem boca São literalmente Eu tô cuspindo bombas Buu A arte é um buu Chupacuxi E com as outras foi Buu Cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica Buu É Sete minutos Akatsuki Nerd Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Não por dia só renegados Ei Bichos serão capturados Ei E o plano principal Ei Dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki Ei Meu por dia só renegados Ei Bichos serão capturados Ei E o plano principal Ei Dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki